Muito bom dia, rapaziada! Hoje começando mais um vídeo pra vocês Aqui, mano, no canal do Lá da Morte É o seguinte, rapaziada Hoje eu vou gravar a melhor trollagem Da viagem do líder de todos os tempos, rapaziada É isso mesmo Rapaziada, deixa eu contar uma coisa pra vocês Mano, é o seguinte O Renato, o Renan e o Mosca Essa noite eles saíram pra acampar Num morro com muita, mas muita neve Mesmo E agora são quase nove e meia da manhã E eles não voltaram pra casa, tá ligado? Mano, vou mostrar a mensagem que o Renato mandou pra mim Às duas e meia da manhã Mano, olha isso aqui, rapaziada Mano, não é zoeira, não é brincadeira Ó Ô, Léozinho, eu vou te mandar a localização Donde a gente tá acampando Vou mandar pro Thiago também Caso aconteça alguma coisa A gente tá aqui, mano, se a gente não responder Mas a gente tá aqui, chama a polícia aqui, tá bom? Tá ligado aí, mano? O Renan já pegou no sono praticamente Só eu, Mosca E o Mosca que tava dando até um rolê por aqui Mas não é tá aqui, tá bom? Não vai acampar nesse lugar Mano, os caras simplesmente foram no alto de um morro E foi acampar na neve, meu parceiro Imagina o frio que não tá lá Aí beleza, ele mandou a localização De onde que ele tá Eu vou ir lá agora, rapaziada Porque se ele estiver dormindo ainda Eu vou rasgar toda a barraca deles, mano Eu vou dar um susto neles, tá ligado? Como se fosse uma outra pessoa Mano, chegando e invadindo, tá ligado? E no final vai ser eu Mano, eu quero ver a cara deles De medo, tá ligado? Porque eles estão no meio do nada Acampando no meio de um morro Num país que não é nosso, meu irmão Então, é perigoso Eu avisei isso pra eles Ele, mano, ele mandou a localização De onde que ele tá Se caso acontecer alguma coisa Então, eles estão com medo Ele mandou a localização pra mim Pro Thiago e pro Gui Que ficou aqui Então, mano, eles dormiram Mas não dormiram tranquilo Eles dormiram com medo Então, o que que eu vou fazer? Mano, chega rasgando tudo, mano Assustando, assombrando os moleque Mano, eu quero ver Qual que vai ser a reação deles Mano, eu tô tentando Ah, carregou Mano, eu não tinha conseguido carregar esse vídeo Eu vou ver junto com vocês agora Olha aí Chão Ó Mano Tá frio, gente Ó Tá no meio do nada, mano Esse bom montanha aqui, ó Tá vendo? Mano, tá no quintal de casa não Vou demonstrar pra vocês, ó Não tá no quintal de casa não, ó Caralho, Renato Você é maluco, irmão Nós vem No meio da montanha De uma floresta Mano do céu Então, aí, filho Olha aí Você é louco Que ainda vai passar uma noite aqui, gente Mano, ele tá na barraca No meio Da neve No meio Mano Vocês estão entendendo? Os moleque Foi muito maluco, tá ligado? Mano, eles foram muito malucos Eles pegam uma barraca E tá todo mundo no meio da neve No alto de uma montanha Eu vou seguir essa localização aqui Vou ver onde que dá, tá ligado? E vou Assombrar eles da pior maneira, mano Fingindo que tem um maluco Querendo roubar eles E pegar as coisas deles E acabar com a vida deles Mano Acho que Quer que eu pegue essa tesoura pra cortar? Uma faca Deixa eu ver Mano Eu acho que eu vou pegar essa aqui Porque se eu pegar uma grandona dessa Ou alguém me parar na rua Ou uma polícia Eles vão pensar que eu quero matar alguém E não quer Só quero assustar um pouquinho Mano Olha isso aqui Top Mano Você vai ser várias facas Mano Acho que essa aqui tá top Tiaguinho Mano Vocês viram que o moleque Durmeu no No bagulho Olha a minha faca Que eu vou assustar eles Eu vou dar cedo Você vai comigo Vamos então Não tô achando uma boa ideia Mano De verdade mesmo Você achou Loucura que eles fizeram Dormir tipo Ah mas é tipo assim É loucura Na montanha Doideira Eu não faria Mas não fez Não fez É que graças a Deus Ainda tem tipo O mosca tá lá né mano Por isso que eles fizeram É Se o mosca não tivesse Ninguém teria ficado Verdade Mano Os caras estão um pouco Com medo Tá ligado É mano Nós estamos em outro país E eles estão dormindo Num lugar Tipo No alto montanha Tá ligado Tudo pode acontecer Passar frio Passar fome Passar sede Mano Tem uma ventaninha Uma nevasca Nossa Aí já era hein É tipo Mano Pode chegar um cara Muito esquisito lá E tipo Arrumar briga com eles Tipo Ou ver o carro parado E achar que tá acontecendo Alguma coisa É Ou roubar Mano Pode ter tudo 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 Então Eles mandam essa localização Pra mim Por causa que eles estavam Com medo de acontecer Alguma coisa E a gente ir lá Resgatar eles Só que eu vou usar Essa localização deles Pra assombrar Mais ainda eles Então mano Bora Bora então Rapaziada Já coloquei aqui No Waze Pra gente seguir A localização deles Mano Bora 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 Thiago Mas que tal O carro Mano Como vocês estão vendo O carro deles Não tá aqui O nosso Ficou aqui Mano Hoje a noite Não nevou Isso Não significa Que tá menos frio Meu irmão Porque tá um grau Tá frio pra porra Só que eles acamparam Lá no alto De uma montanha E lá mano É sempre frio Muita neve Aqui Na cidade No chalé Que a gente alugou aqui É Neva de vez em quando Ai ai Que frio Ufa Quero ligar o ar quente Bora 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 Ligar o arzinho Colocar no 3 Sentar o carrinho E marcha Vamos Thiago Ó o príncipe chegou Vambora Já coloquei na localização Parece que não esqueceu De pegar a luva Sim Se não é doido E não pegou É verdade Vamos nessa mano Localização Dá uns 15 Vê aí Thiago 17 minutos 17 minutos É tão longe Ô louco Então eles subiram bem mais Eles estão em alta colina Ai meu irmão Nossa Mano Deve tá frio lá Não tá nevando hoje Varo liga É eu falei isso Se tivesse aqui Nós já nem conseguia descer Na verdade Aqui não tá nevando Mas lá Lá tá Como é uma montanha Tá Tipo lá deve ter muita neve Tá ligado Será que nosso pau vai subir Mano Tomara que suba Vamos lá Vamos lá Vamos assombrar os moleques Rapaziada Isso é massa Essa trollagem mano Olha essa trollagem Rapaziada Que aventura Que a gente vai fazer Que alântico mano Isso é muito loucura É viado É muita loucura Nosso amigo Manda localização Pra gente salvar eles Se caso necessário A gente vai atazanar eles Tá ligado Rapaziada A gente já começou a subir Aqui um morrinho Passa a ver neve A nevinha aqui Ai mano Cada vez que sobe Vai aparecer mais neve Vocês vai ver Eles estão na base Do morro aqui Vamos subir mano Olha Já tem mais Olha lá em cima Mas ontem Mas ontem isso aqui Estava carregado de neve Lotado É que aí derrete Aí cai neve de novo Aí Ah então eles devem ter subido Bastante Sabe por quê? Porque Qual que a graça que teria Se não tivesse a neve Entendeu? Eles queriam fazer Não no vídeo que eles me mandaram Estava lotado de neve Estão lá em cima Subiram Tá louco Uma coisa que tá lá em cima Não é igual Essas nevinhas Que tá aqui do lado Estava forrado Estava fofo Estava muita neve Rapaziada Aqui tá tendo muito mais neve Estamos chegando Está lotado de neve Aqui tem muita mano Parece que ainda tá chegando Mas vê o carro Olha lá o carro deles lá Olha lá o carro deles lá Mano é aqui ó É aqui rapaziada Vamos encostar aqui ó Fechou Nossa Olha o carro deles lá mano Coloca a roupa já na cabeça Chega com a roupa no carro Rapaziada Chega a meter no pé Bora Léo Bora Vai vai Cuidado com a iga faca Aqui ó Estou vendo se eles vão perder o carro Olha o espaço deles aqui ó É o carro deles mesmo A bolsa do Renan tá aqui Viada Olha o rebuliço que eles fizeram Na grama Na grama não Viada Eu não tô conseguindo Eu não tô conseguindo te ver na neve Você tá muito branco Nossa Nossa É pura neve Eu não vou pegar a camorra Rapaziada que tá muito fio Mas é neve pura mano Ué Não tá aqui não É tem pegue mano Aqui se enganando Tem meia aqui ó Meia aqui ó Aqui ó Tem meia Negócio de barraca ó Mano Meia congelada rapaziada Olha do jeito que tava frio mano Aonde 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 Cadê Tá pega mano Tô pisando Tá afundando Todo meu pé Olha isso Olha Meu Deus Olha a barraca A barraca ali Vai 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 Bora rapaziada Bora rapaziada Bom dia 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 Vou acordar Ah é que é filho da mãe Vou acordar Vou acordar Vou acordar Toma 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 Viado A barraca não tá dando na cara Viado Bom dia Para de ver essa aí Viado que filha da porra Olha sumiu Perdeu a foto Nossa É um urso Mano você dormiu mesmo na barraca Mano Vocês é corajoso Levanta agora Levanta agora Levanta agora Nossa Levanta agora Levanta agora Levanta agora Levanta agora Levanta agora Não moça Vem cá Vem cá Não Nossa Moça Moça Aí Moça tá frio pra cacete Ai Moça Ai 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 Meu Ai Meu Vocês passam a noite mesmo Mano Renate Eu vi o áudio Aí eu falei Bom vocês mandar mensagem Eu vi Você mostrou no vídeo? Não No do Léo mostrou No dele Ele mandou um áudio pra cada um Você não viu o áudio que eu te mandei? Não Olha aí O cenário tá lá Ah mano É um peido Eu tenho certeza que é um peido Mano eu ia levar essa barraca Cuidado da minha câmera Minha câmera Bom dia Ah bom dia A barraca que ele levou a ir embora Pô que lugar lindo mano Vocês ficam aqui Que louco de verdade Nossa mano Molhou a câmera aqui do cara Estragou Molhou muito E aí mosqueteiro Como é que foi? Caralho Isso aí você nunca fez Fica a culpa Passa a mão em mim Estou tudo molhado Ai Nossa É o Léo ou o Chocolar? Ai Ele tá tão branquinho Que eu não tô conseguindo ver ele Pra ver se é neve ou se é a ca... Caramba mano Vocês foi... Pô essa espessa barraca Tem mais histórias Do que aquela cenar campo Ele vai embora Troca troca Rolou solto aqui Ai que legal mano Nesse friozinho Nem entrou Olha ele Não é esse o Renan cagatronco não? Nossa Peidou a noite inteira E os peidos do... E os peidos do re Não dá velho Tá marroca em cima aqui ó É irmão É Você mandou a localização eu vim Mas não acordou um pouco antes A gente tinha umas fotos A gente tava tentando voltar a dormir Mano mas não deu pra eu ver se chegando? Mas como que escuta? Ainda nem vejo isso aqui Parece um tapetinho De noite né? Tava escutando os passos mano Ah mas é porque de noite Tá mais congelada Ah cara Nessa barraca Aqui E eu que tô sem meia Mano tem uma cara Você tá sem meia? Eu tô Deixa eu ver O que? Olha só a melhor aquela lá É uma azul que tá linda Ai viu? Eu tô sem meia no chão Nossa Vai vambora 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 Chega de neve Parece que daqui a pouco Eu tenho que voltar aqui Hã? Daqui a pouco parece que eu tenho que voltar aqui É por aqui mesmo É por aqui mesmo Tomar um café da manhã dele? Nossa agora Nós estamos esperando o aniversário do seu irmão hoje Vamos Olha tem que chamar ele no Já acordei ele Falei pai Nós estamos mandando ele fazer uma missão Mas nós já estamos voltando Ah mano É barracão Ah rapaziada Essa barracão aí depois nós compramos outra mano Eu ia levar Foi pela trollagem Vamos quadrar ela viado Aí enquadra agora Olha aqui Olha aqui Se fodeu sozinho Se fodeu muito Olha aqui né A capa do lado dessa casa aqui assombrada mano Olha aqui Que isso? Olha aqui Mano na hora que vocês me chamou Eu falei mano não vou véi É muito Olha isso aqui rapaziada Ui Faz culpa Sério? É verdade Assim só as costas estavam geladas mano Ah imagina Eu te mandei que hora umas duas amanhã Duas e meia mano É Que bagulho louco é esse? Viu Olha essas pegadas mano Não é nosso Mas não veio pra cá Credo Eu acho que tem gente vindo pra cá então pulando ó Sei lá Que isso Mano os moleque acampou num lugar nervoso Ah não velho Foi massa Foi massa Tá duro mano Não Tá muito nervoso véi Juro rapaziada Mano Esse cara me derrubou no chão A neve começa a descongelar e começa a molhar minha roupa véi Tô todo mundo Mano Na hora que você pega a neve na mão Ela congela a mão Tem que achar uma faca né Chata Chata Agora eu vi que você pisou em cima daí Mentira Boa Thiago É porque vai que ela fica aí alguém né Filho Mano que massa Mano isso aqui é muito satisfatório Chama Olha esse aqui que grandão Mano tá duro isso aqui Você mexe ó Não cai não Mano essa nevezinha que fica na mão Ela congela muito véi Muito gelado Olha os caras ali ó Arrumando a barraca pra levar Vocês vão levar pro Brasil essa barraca aí? É vai levar pro Brasil Meu pai dormi Tava lá procurando a faca Tava lá procurando a faca Achei Ai 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 Preciso beber tanta agua Que eu nem sei Nossa Deus a gente precisa de barraca no mundo Mas tinha que ter que comprar pra ter gente aqui ó Ai Foi mal Mano como que vocês dormiram véi Mano que boa Do inicio As roupas foi boa Foi de boa Lá pelas Você tava acabando na linha de dormir Lá pelas 5 da manhã Começou com geladas lateral Aí eu comecei a sentir Levou em cima da barraca Agora Tava aberto aqui ó Por isso tava congelando viado Tem que fechar o sovaco Só foi reparar agora Pai carai vai ter to gelado essa lateral Tava aberto minha bruta viado Fecha pra mim? Fecha Fechei Tava aberto Tava aberto Tava aberto Tava aberto Começou a puxar o frio de baixo e jogar pra cima Ah entendi Sabia não? Aí fica a dica rapaziada Cora se for acampar o cromado é pra cima E compra uma barraca prova de faca Ah, isso vem lá da casa É bom que eu tô reparando, vocês viram lá da casa. Aham. Mano, sabe qual que foi o meu objetivo? Não, vou... nenhum. É, só pra ver nenhum. É que você mandou mensagem pra mim às duas horas da manhã. Aí eu falei, mano, os caras estavam com medo, mano. Se ia acontecer qualquer coisa, eu ia ser o resgatador, tá ligado? Só que eu fui o cara que não resgatou. Quê? O Renan falou que ouviu coisa de noite. Eu não ouvi nada. Eu ouvi. Gente andando aqui. Bicho. Eu? Mano, eu catei reto aqui. E o Bosco, nós foi um quilômetro aí pra frente. Sério? Aí deixou sozinho, desganado. Você quis ficar? Começa até a ouvir coisa. Nossa, mas... Nevou de noite? Aqui em cima? Não. Tá nevou? Mãe manteve a neve, né? Tava menos quatro de noite. Nossa. Que coisa que tá agora? É, lá em casa também não nevou não. Eu pensei que aqui em cima, no alto da montanha tinha nevado. Ó, tinha um mó fotão. Caralho, viado. Ó, galera. Me segura essa aqui, né? Renan, que é Simpson, viu? Ó, quem seguir vai receber um pix, viu? Vou surtear três pessoas pra receber um pix. Olha aqui. Amasiado. Ó, e lembrando que, ó, cinco pessoas aí que me seguiam, pix de cem reais. Demorou? Renan, que é Simpson, T. Já fala que veio e segui pelo Léo. E aí, mano? Fala assim, ó. Tô seguindo por causa do Léo, pix de cem reais, cinco pessoas, tá bom? Ó, menos três graus, viu? Caralho. É, Renato, Gary C é YT. Tá bom, Renato. A gente entendeu. Ó, esse aqui, tá, gente? Que cara? Calma aqui, ó. Ó, aqui ó. Renato, Gary C é YT, ó. Vou te colocar nos meus melhores amigos ainda, demorou? Os cinco primeiros. É nóis, mano. Vai nem precisar apagar o Close Friends. Rapaziada, então é isso, mano. Se você gostou desse vídeo, deixa muito like, sair lá de casa pra atormentar meus amigos dormindo na barraca. O quê? Vou mostrar o meu Close Friends, o que que tem. O que que tem, Renato, no seu Close Friends? Deixa eu ver aqui. O que que tem no Close Friends, Renato Garcia? Ó, meu Close Friends, ó. Ó. Só que a galera já viu de casa, só que eu postei pros meus amigos... Antes. Antes. É. Porque... Então, mano, ó. Os cinco primeiros lá, ó. Vou colocar o Close Friends. É isso, rapaziada. Segue eu também lá no Instagram. Valeu, falou aí. Segue eu também. Ui, segue o Thiago também. Segue a rapaziada. Tô aparecendo aqui na tela o primeiro link, demorou? Fui. Fui.